O som dos paredões Novinha com esse copinho Tu conquistou com o ladrão Agora sarra com a pepeca Na quarenta do malvadrão Sarra com a pepeca Na quarenta do malvadrão Sarra com a pepeca Isso bebê, não para não, não para não Sarra com a pepeca Agora é seu momento, bebê Sarrando, sarrando Sarrando, sarrando Sarra com a pepeca Na quarenta do malvadrão 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 Jogar baixinho como mandar pra elas Naqueles pique, bebê Cadê? Eu sou pagodão, galera do gueto Amo meu pagodão, pagodão universal Adoro meu pagodão, império pagodão É putaria mesmo Sua perversa, vai Sua malvada Sua perversa, sua malvada As mina lá da favela Tão me chamando de ator Ator, ator, ator Ator de filme porno Rapaz, que de bingala, velho De ator, ator, ator Ator de filme porno Ator de filme porno Ator de filme porno Ator de filme porno Impressa, ai, não para, que isso, velho Ator de filme porno Uma pandemia dessa, velho Fica de quatro, cozinha pro lado Fala pra as amigas que o Zé machucou Machucou, machucou, machucou Machucou, machucou, machucou Isso, velho Rapaz, que bundes é essa, velho Alinha vai Ator de filme porno Ator de filme porno Olha o Swing Zé paredando aqueles piques Passa nada, bebê Como é que você não me quer, porra? Se eu tô todo de lá costada Como é que você não me quer, porra? Se eu tô todo de lá costada Como é que você não me quer, bê? Se eu tô todo de lá costada Passando o cartão clonado E bancando sua noitada Eu tenho um negocinho, bebê Pra você ficar tarada Mostre a língua, toma bala Mostre a tchaca, toma vara Toma vara, toma vara Moça Tchaca, toma vara Toma vara, toma vara Moça Tchaca, toma vara Toma que toma, que toma Eita, que o Swing Z Toma vara, toma vara Moça Tchaca, toma vara Toma vara, toma vara Moça Tchaca, toma vara E subir as coisas logo Daqueles piques, filha Toma vara, toma vara Moça Tchaca, toma vara Toma vara, joga machuca pra mandar pra elas Tu tá vendo aquele cara que tá passando agora De coxa e de lacosta, convite e saudade em voltas Quer saber quem é o buiu? É só ver o vulgo na pistola Quer saber quem é o Zé? É só ver o vulgo na pistola Quer saber quem é o neguinho? É só ver o vulgo na pistola Atenção menina, joga de pina pro coroa Então joga a bunda agora 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 Agora faz o seguinte, vai Joga pepeca em cima da pistola Joga pepeca, 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 pepeca Então joga a bunda agora Joga a bunda agora Suiga que eu já fui, bebê, naqueles piques Liga e contrate, bebê, assim com produções Sacra, produções Baiano, rio, vai Beijão da nega sul, melhor do mundo, bebê Não esquece, é a festa linda do Zé Então brota e convoca Geral postando stories, bebê, no status Naqueles piques Olha só como ela tá Bebê, naqueles piques Ela pula o muro pra pular no pau Pula o muro pra pular no pau Só pra dar pro marginal Ela pula o muro pra pular no pau Não para não, não para não, vai Pula o muro pra pular no pau Só pra dar pro marginal Ela pula o muro pra pular no pau Joga batinho, vai Em plena pandemia Ela tá saindo pro bacanal Pula o muro, pula no pau Pula o muro, pula no pau Games calçados, bebê Vai Ela pula o muro pra pular no pau Baiano, rio, vai Só pra dar pro marginal Ela pula o muro pra pular no pau Pula-ra-ra-ra-ra-ra-ra Pula o muro pra pular no pau Pula o muro pra pular no pau Pula o muro pra pular no pau Só pra dar pro marginal Ela pula o muro pra pular no pau Pula o muro pra pular no pau Pula o muro, joga baixinho, vai Isso, bebê, vai James, calçado, gelogo e iPhone, bebê Baiano, rio e faz Zé Paridão Aí Se liga aí, vai Ela tá perdido na mãe e no pai Pra sair com as amigas Ela tá com a Vanessa Com a Carol e com a Patrícia Em plena pandemia Ela tá saindo pro bacanal Olha só com o Bela Tab, me vai Ela pula o muro pra pular no pau Pula o muro pra pular no pau Pula o muro pra pular no pau Só pra dar pro marginal Ela pula o muro pra pular no pau Pula o muro pra pular no pau Pula o muro pra pular no pau Só pra dar pro marginal Só pra dar pro marginal Só pra dar pro marginal, só pra dar pro marginal Ela pula o muro pra pular no pau Só pra dar pro marginal, só pra dar pro marginal Só pra dar pro marginal, ela pula o muro pra pular no pau Essas coisinhas malucas aí mesmo, Zé Tchá, 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 solta Fumando, vendendo, lucrando, baforando com os amigos da boca Pucando essa água de bandido, plantando foi sofrido, então vamos brindar Ela quer um lance escondido, um lance imprimido, a novinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com força querendo me dar Vai, calica, quer dar pros amigos da boca Vai, calica, joga pros amigos da boca Joga perereca, vai novinha, vai safada, que é o Zezinho que tá cantando, é pirocada Vai fazendo a perereca de rima Vai fazendo a perereca de rima Vai, calica, quer dar pros amigos da boca Vai, calica, quer dar pros amigos da boca Vai, calica, joga pros amigos da boca Joga perereca Joga perereca, vai novinha, vai safada, que é o Zezinho que tá cantando, é pirocada Quando ela acinta, ela não sai de cima Vai fazendo a perereca de rima E quando ela acinta, ela não sai de cima A чего-a falta, vai fazendo a perereca de rima Ai, calica, ai calica Ai, calica, ai calica Ai calica, quando ela sinta ela não sai de cima Quando ela sinta ela não sai de cima Ai calica, ai calica, ai calica Ai calica, quando ela sinta ela não sai de cima Aí, separeidão Vai começar o que você tava querendo, bebê, aí ó vai Ela quer um bebê com carinha de malvadão Ela quer uma louca com cara de malvadão Ela quer um bebê com carinha de malvadão Ela quer uma louca Olha o que ele faz, olha o que ele faz Ele te pega, te maceta, te arrebenta e te come Ele te pega, te maceta, te arrebenta e te come Ele te pega, te maceta, te arrebenta e te come Ele te pega, agora fale o seguinte pra mim, bebê, vem movimentando Movimenta, 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 movimenta Перfequinha no coroa Movimenta, 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 movimenta Com uma louca Movimenta, movimenta Movimenta, movimenta Os ejes tele ou Natário Movimenta, 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 movimenta Joga baixinho vai, joga baixinho Zé Paredão Grava Nelson, naquele speak bebê vem Vem com o puto vai, puto rivais Ela quer um bebê com carinha de malvadão Ela quer uma loca com carinha de malvadão Ela quer um bebê com carinha de malvadão vai Ela quer uma loca, olha o que ele faz, olha o que ele faz Ele te pega, te maceta, te arrebenta e te come Ele te pega, te maceta, te arrebenta e te come Ele te pega, agora faz o seguinte pra mim, bebê Vem movimentando, vem Movimenta, 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 movimenta Pepeca do coroa Movimenta, 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 movimenta É pra uma louca Movimenta, movimenta, movimenta Chegou seu momento, filha A Pepequinha do ladrão Movimenta, 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 movimenta Tu tá tão clonado, bê Ela quer um bebê com carinha de malvadão Ela quer uma louca com cara de malvadão Chegou final de semana Chuva de ré de lança No baile da favela Cheio de piranha, de XR É com a crosta e bigode infinil Ela quer os envolvidos Queda pra batido Mas quando toca o Zezinho aí que ela gosta Aumenta o paredão Que a novinha se solta então Fica de quatro e joga chota Vai passar sarrando no bico da pistola Fica de quatro e joga chota Vai passar sarrando no bico da pistola Fica de quatro e joga chota Vai passar sarrando no bico da chota Vai passar sarrando no bico da pistola Fica de quatro e joga chota Vai passar sarrando no bico da pistola Botaria na favela Ela vem toda boa Então senta na piro e joga chota Então senta na piroca da tropa do coroa Então senta na piroca da tropa do coroa Fica de quatro e joga chota Fica de quatro e joga chota Vai passar sarrando no bico da pistola Fica de quatro e joga chota Vai passar sarrando no bico da pistola Fica de quatro e joga chota Vai passar sarrando no bico da pistola Botaria na favela Ela vem toda boa Então senta na piroca da tropa do coroa Então senta na piroca da tropa do coroa Então senta na piroca da tropa do coroa Agora senta! Bebê não para não vai! Então senta na piroca da tropa do coroa